gente estamos aqui hoje eu vou fazer um vídeo hoje eu tenho um convidado aqui em casa que é o Thiago a gente vai fazer um Tipper Gay que é um novo bloco Tipper Gay eu descobri que ele tem medo do meu gato Sushi então a gente vai fazer uma pegadinha com ele com o meu gato Sushi vejam aí como é que vai ficar eu sou o palhaço morango eu sou o jogador vermelho eu vou te matar você não vai sabe por que? por que? eu vou fazer um especial pode dar bolinha oh me ajudem me ajudem ninguém vai lhe ajudar hahaha você agora não pode fazer nada eu posso sim por que? ahhh 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 espera ai que venha meus poderes ahhh 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 o gato não está aparecendo ahhh 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 ahhhh ahhh 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 A gente tem que parar essa parte do gato Porque se a gente não parasse agora Ele já tava quase pulando da janela Aí no nosso bloco Te peguei E agora eu Eu, agora eu Vitor E Sushi Vou em te peguei Tchau, tchau O que você tem pra falar por causa disso Eu peguei já foi ótimo Foi boa Ficou assustado É, assustadinho Então tá Eu, Sushi Tchau Tchau Pegamos um trote nele Tchau gente Se gostaram desse vídeo Do Te Peguei Deixa um joinha favorito Para ajudar Eu como ainda não sou muito conhecido Preciso muito da sua ajuda Para Ser conhecido Então Tchau Nos vemos na próxima No próximo dia eu peguei Tchau 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 Tchau